Olha essa notícia que eu vou colocar no ar Líder de facção criminosa morre durante confronto com a polícia na divisa do Ceará Com o Rio Grande do Norte Rogério Fernandes tem as informações agora, atenção, vem pra cá É, na tela, pode chamar É, Rogério já tá no... Ah, já tá comigo aqui, ó Alô, Rogério! Rogério, Rogério! Onde é que você está? Que notícia é essa, Rogério? Boa tarde Muito boa tarde, Mário, boa tarde a todos Nós estamos aqui na central de flagrante, zona oeste da capital Trazendo essa informação desse confronto que aconteceu ontem Entre as polícias do Ceará, do Rio Grande do Norte E também o Alisson, Francisco Alisson de Freitas, 29 anos, conhecido como nazista Segundo as investigações, segundo a polícia Ele comandava os ataques em Mossoró, na região oeste do estado Portanto, seria o cara responsável Seria o cara que comandaria esses ataques De Mossoró, portanto, no confronto ele terminou sendo atingido Foi socorrido pela viatura da polícia Mas não resistiu aos ferimentos Segundo também os policiais, ele teria atirado E a polícia devolveu Foi chumbo cruzado nesse confronto O nazista, considerado pela polícia Repito, o homem que comandava esses ataques na cidade de Mossoró Terminou sendo atingido e veio a óbito Participaram dessas operações Polícia Federal, Polícia Militar A Secretaria Nacional de Políticas Penais A CEAP, a Secretaria de Administração Penitenciária Também participaram, além da Polícia Federal A gente sabe também, viu Mário? Você falava agora há pouco Que as forças estavam em conjunto Você esqueceu só de um detalhe também importante Também temos a Polícia Rodoviária Federal Que tem um helicóptero E que tem vários homens atuando e trabalhando E prendendo durante esses ataques Que acontecem no Rio Grande do Norte Agora de forma bem menor De ontem para hoje Faz cerca de sete dias